Não tem ninguém por perto. Vou me divertir. Vou colocar a minha mão em um pedaço de papelão. Depois desenho ao redor com uma caneta. Só preciso manter minha mão firme. Passo entre os dedos. É isso aí. Vamos para a próxima etapa. Agora posso recortar. Não preciso mais desse papelão. Vou decorar a mão. Começo pelas unhas. Todo mundo adora fazer as unhas. Eu adoraria um esmalte de unha como esse. Essa é a última. Tá bonito. Em seguida posso adicionar algumas cicatrizes. É só desenhar linhas no papelão. Depois de pronto, preciso de um tubo de papelão. Colo ele na parte inferior da mão. Mas tá faltando uma coisa. Isso vai ser chocante. É melhor eu me afastar. Vamos usar energia. Espero que funcione. Não acredito. Está viva. Está viva. Eu sempre quis ter um animal de estimação. E este é o melhor. Venha cá. Ei. Haha. Oi. Isso faz cócegas. Toca aqui, amigo. Uou. O vazio infinito do espaço. Faz com que eu me sinta tão pequeno. Espero que a aterrissagem não seja acidentada. É um pequeno salto para o Matthew. Um salto gigante para o One, Two, Three, Go. Uou. Finalmente posso tirar o capacete. Oh. Ar fresco. E aí? Estava esperando por você, Matthew. Oh. Um monstro espacial. Vou sair daqui. Ah não. Você não pode. Fique longe de mim. Pare. Eu odeio exercícios aeróbicos. Nunca. Preciso me esconder. Mas onde? Uou. Caído. Ah. Isso realmente doeu. Você é tão estranho. Oh. Acho que eu estava sonhando acordado de novo. Isso vai deixar um hematoma. Cadê minha caneta? Não olhe para mim. Deve estar em algum lugar por aqui. Vamos lá. Eu preciso dela. Oh. Lá estão. Ah. Meu estágio rasgou. Esse dia fica cada vez pior. Uhul. Isso é muito chique. Veja quantos compartimentos. A Emily está vivendo o sonho. Mas isso me deu uma ideia. Preciso de um pouco de papelão. Primeiro preciso cortar diferentes formas. Também fiz fendas em duas delas. Assim vai encaixar melhor. Depois coloco aqui no círculo. A próxima etapa é enrolar um papelão ao redor. Cortei uma parte de um círculo para formar um cone. Que pode ser colocado por cima. Já deve ser o suficiente. Parece um foguete espacial. Veja como ele voa pelo espaço. Ah. O que você está fazendo? Pare com isso. Estou tentando me concentrar. Você está perdendo uma grande aventura. Ficou bonito e é prático. Minhas canetas podem ficar aqui. Tem espaço para todos os meus artigos de papelaria. É perfeito. Dê uma olhada, Emily. Uau. Que incrível. Sim. Pode-se dizer que é de outro mundo. Então, a aula é de inglês? Onde eu estava? Não consigo parar de olhar para ele. Chocolate. Adoro esse sabor. Eu quero mais. Obrigado, senhor unicórnio. Estou orgulhoso do meu bigode. O que está acontecendo? De onde vieram todas essas embalagens de doces? Será que comi dormindo de novo? Ai, no rosto não. Espere. Emily? Você está bem, querida? Eu deveria ter imaginado. Você não pode comer tanto chocolate. Sério? Tente me impedir. Qual é o objetivo? Acho que é melhor eu limpar essa bagunça. Meu trabalho nunca termina. Como ela consegue comer tanto? Ela é tão pequena. Oh, assim está melhor. Eu fiz um bom trabalho. Agora posso relaxar. Pare com isso, Emily. Não posso falar. Estou comendo. Você tem um problema. Meu carpete limpo. Já era. Por que o universo precisa brincar com as minhas emoções? Espere. Já sei o que fazer. Tenho um pequeno quadrado de papelão. Vou colar duas tiras nele. E colar outro em ângulo. Fiz uma caixa com um lado aberto para encaixar aqui. E um furo em outro quadrado de papelão. Grande o suficiente para que os doces passem por ele. Esses palitos de madeira podem ser colocados em ambos os lados. Outro pode deslizar por essa peça. Vou amarrar elásticos em cada ponta. Isso pode ir para a caixa. Preciso encaixar os elásticos. Vou puxar ele sobre os palitos de madeira. A pinça é a ferramenta ideal para esse trabalho. Em seguida, outro quadrado de papelão pode ser colocado em cima. Preciso posicionar essas peças em ângulo. Todas precisam ir até o buraco central. Finalmente posso fechar. Coloco um cubo plástico por cima. E depois adiciono uma tampa. Agora posso encher de doces. Ah, parece bom. Ainda não terminei. Preciso decorar. Vou colocar olhos e um nariz bonitinho. Empurre o nariz e o doce sairá. Oh, eu mereço um prêmio. Oh, Emily. Hum, delícia. O quê? Eu não estava fazendo nada. Fiz uma máquina de chiclete para você. Uau, incrível. O que acontece se eu apertar esse botão? Nossa, doces. Obrigada, pai. Você é o melhor. Vai em frente. Pegue um. Posso ver por que você gosta tanto. Pressione meu nariz. Vamos. Ah, tudo bem. Surpresa. Oh, não é adorável. Eu também amo você, querida. Ok, estou perdendo um tempo valioso de comer doces. Vem até mim. Sabe, pode ficar com este. Na mira. E todos viveram felizes para sempre. Fim. Uau, que final. Estou tão confortável. Hora de dormir. Bons sonhos, querida. O que está acontecendo? Ah, isso não é bom. Como eu vou dormir? Espere, o que foi isso? Não, não pode ser. É apenas minha imaginação. Parece real. Emily, o que houve? Está tudo bem? Papai está aqui. Foi muito assustador. Tinha um monstro. Um monstro? Vou dar uma olhada. Ele estava aqui? Ok, vou ver. Se peguei. Não tem nada aqui além de roupas. Tudo limpo. Eu não estou entendendo. Não tem monstros. Não, não pode ser. Tente dormir. Não quero que você saia daqui. Deve haver algo que eu possa fazer. Hum. Que barulho foi esse? Oh, tem alguém aí? Isso foi estranho. O que devo fazer com isso? Espere um pouco. Já sei. Isso vai resolver tudo. Vou fazer algumas alterações. Uh, isso é interessante. Hum. Ainda não acabei. Precisa de um toque de cor. E pronto. Ficou legal. Mas o que é? O que você está fazendo? Vou colocar sobre uma lâmpada e depois apago as luzes. Mas os monstros? Uh, é uma luz noturna. É tão bonita, papai. Eu sei. Olhe para as paredes. Uau. É como dormir sob as estrelas. É maravilhoso. Eu poderia ficar olhando para elas a noite toda. E isso acabará com os monstros. Obrigada, papai. É o que eu faço. Boa noite, querida. Ah, isso é melhor. Uau. Você viu isso? Que jogada. Vai, vai. Estou tão nervosa. Oh, não. Pocione. Pocione. Vamos lá. Vamos lá. Não está ligando. Mas era o final da copa. Essa fatia de pizza terá que me consolar. Sinto muito, Matthew. Espere um pouco. Tive uma ótima ideia. Está pensando no mesmo que eu? Você quer dar uma mordida? O quê? Não. Eu já volto. Vou abrir a caixa da pizza. E me certificar de que não sobraram farelos nem queijo. Em seguida, colo as abas com fita adesiva. Quero criar uma borda. Agora, coloco um pedaço grande de papel cartão verde aqui dentro. Em seguida, uso cartolina branca para fazer um campo de futebol. Está ficando bonito. Vamos precisar de goleiras. Esses canudos vão servir. Vou decorar a lateral do campo. Está começando a se parecer com um estádio de verdade. E tem também a bola. Ei, você vai precisar disso. Uau, obrigado. É exatamente o que eu queria. Preciso explicar tudo. Você precisa soprar através dele. Uau, é fantástico. Não, eu sei não. Você não pode me parar. E ele vai para o ataque. Gol! Sorte de principiante. Eu estava pegando leve com você. Ai, meu rosto. Você está bem? O jogo começou. Quase. Vai, time. Toma isso. E isso. Hã? Oh, se eu fosse você, não entraria no banheiro agora. O cheiro por lá não está muito agradável. Olá, amigão. Esse martelo aí é meu? Não, é meu. Preciso dele para bater nesse pop-it. Hum, talvez isso aqui te interesse. Parece um tigre. Está brincando. Deixa eu ver isso. Pelo visto, você está interessado. Hum, não. Esse aqui é meu novo brinquedo favorito. Hum, achei que daria certo. Já sei. O tubo de papel higiênico. Ele vai resolver o meu problema. Vou começar achatando o tubo. Em seguida, vou desenhar um tigre nele. Agora é só recortar. Vou dobrar a frente e pintar de laranja. É uma cor muito bonita. Quando estiver seco, vou passar tinta branca. Essa parte vai ser a boca. Depois posso desenhar o nariz e os olhos. E as listras, é claro. Dê uma olhada, Cris. É seu. Oh, ficou incrível. Adorei. Bons sonhos, garotinho. O que há de errado com esse telefone? Alô? Pá, pá. É só isso que você sabe fazer? Não, está tudo bem. É só meu filho me atacando. Papai, estou entediado. Estou no telefone. Pare com isso, Cris. Estou ocupado. Que estraga prazeres. Ué. Mas o quê? Me dá atenção. Toma. Por que não faz um desenho? O quê? É uma piada? Tá. Ah, não estou fazendo nada mesmo. Hum, o que vou desenhar? Ah, já sei. É super divertido. Uou, é uma obra-prima. Às vezes até eu me surpreendo. Espere um pouco. Isso me deu uma ótima ideia. Vai ficar incrível. Ah, a mesa está possuída. Volte aqui. Desculpe, pai. Este é um canteiro de obras agora. Estou construindo uma casa. Um momento. Preciso arranjar outro lugar pra trabalhar. Vai ficar muito bom. Ai, que duro. Preciso de algo macio. E sei onde conseguir. Isso vai dar. Isso vai ser o meu novo piso. Vamos testar. Uh, legal. Peraí. Vou precisar de paredes. Mas não vai ser problema. Posso usar este papelão. É só colar no lugar. Uau, minha primeira casa. Tô me sentindo tão adulto. Acho que tá na hora de decorar. Vou precisar de fita adesiva e destes adesivos. É minha agora. Acho que peguei tudo o que preciso. Vou guardar os doces pra depois. Vamos lá. Vou colar pedaços de fita adesiva na parede. Quero que elas fiquem bonitas e coloridas. Portanto, a fita é perfeita. Uau, tá igual aquelas obras de arte moderna. Agora vou pegar a tigela. Vou fazer um buraco no papelão. E empurrar a tigela pra dentro dele. Agora tem uma janela. Posso ver tudo o que acontece lá fora. Tudo tá se encaixando. Tá na hora de usar os adesivos. Aqui parece ser um bom lugar. São as pequenas coisas que fazem a diferença. São os toques pessoais, sabe? Tô tão feliz com esse projeto. Hum, vou precisar de um teto. Mas já tenho um plano. Não há nada que eu não possa fazer. É melhor colocar as telhas. Estes postes vão ficar ótimos. Vou colocar um em cima do outro. E vou alternar as cores. Isso vai proteger minha casa das tempestades. Ufa, que trabalheira. Mas esse é o último. Prontinho. Sejam bem-vindos ao meu cafofo. Vou te mostrar como é. Ele tem um único cômodo. Eu mesmo escolhi o esquema de cores. Tentei usar os materiais mais exclusivos. Tudo gira em torno da estética. Oi, papai. Ok, mais tarde atualizamos esses dados. Uau, ficou bacana demais, filho. Eu sei. Eu mesmo que projetei. Uau, incrível. Pode vir me visitar sempre que quiser. Gostou do papel de parede? Filho, adorei. Tô orgulhoso de você, garoto. Vamos lá. Ninguém pode me derrotar nesse jogo. Você é tão macio e fofinho. E é meu melhor amigo. Hum, tô com fome. Hum, que delícia. O Alex tem balas? Me dá, me dá. O que? Não, são minhas. Vamos lá, me dá só uma. Tudo bem, lá vai. Sério? Uau. Pega. Tá indo. Oh. Você fez de propósito. Cale a boca. Me dê mais. Eu vou contar pra mamãe. Por que não me deixe em paz? Pega. Ai. Ai. Toma isso. Ei. Uau. Eu sou o melhor. Peraí. Ele tá quieto demais. O que aconteceu? Tô nem aí. Que bobão. Talvez agora eu possa jogar em paz. Onde? Onde estou? Por que a sala tá girando? Uh, balas. Espera aí. Eca. Tá com cabelo. Que nojo. Mesmo assim vou comer. Peraí. Tive uma ótima ideia. Tá pensando o mesmo que eu? Vou pegar um papel cartão azul. E vou cortar em pedaços. Agora vou montar uma caixa com lateral aberta. Depois vou colar uma esponja dentro dela. E vou terminar de montar a caixa. Vou fazer um corte nessa peça. Essa tira de papel pode ser colocada na abertura superior. Em seguida vou colocar metade de um copo plástico no buraco. Vou encher o copo com balas. Tô até ficando com vontade de comer. Vou usar todas as balas. Quando aperto a cara do azul babão as balas saem. Balas coloridas e gostosas. É exatamente o que preciso. Acho que mereço isso. Hum, tô no paraíso dos doces. O que tá acontecendo lá atrás? Uou, onde você conseguiu isso? Videogame ou máquina de doces? O açúcar venceu. Ei, mano. A gente tá tão distante, né? Vamos mudar isso. Uh, mas que beleza. E essa máquina de doces? Genial. Oh, eu estava ansioso pra fazer isso. Mas ler sempre me deixa cansado. Olhos pesados. Tô ficando com sono. Papai, cheguei. Que dia. Fiz tantas coisas na escola. Aqui, pegue minha mochila. Eu vou jogar. Vou brincar. O que tá acontecendo? Ei, mas que falta de modos. Hum, tive uma ideia. Ei, papai. Hã? Oi, amigão. O que aconteceu? Uh, veja, papai. O que foi? A TV, papai. Olha só. Hã? Eu quero aquilo. Por favor, pai. Eu sei que quer. Mas querer não é poder. A menos que... Já volto. Cortei um pedaço de papelão com formato de U. Agora preciso de uma peça como esta. A parte inferior precisa se mexer. Vou colar na parte de trás do papelão com formato de U. Agora preciso transformar em uma moldura. Vou fixar na lateral. Vou fazer o mesmo aqui. Assim o resultado vai ser uma prateleira. Essa peça vai ficar aqui. Em seguida vou precisar de uma garrafa de refri vazia. Vou colocar um canudo na parte de baixo. E pra finalizar vou precisar de uma placa. Eu mesmo que fiz. Só está faltando a bebida. Vou tampar a ponta do canudo com o dedo. E vou encher a garrafa. Calma, não posso derramar nada. Vou encher a garrafa até em cima. Acho que já tá bom. Agora preciso colocar a tampa. Vou me certificar de que está bem fechada. Acho que está pronto. Estamos funcionando. Cris, dê uma olhada nisso. Uau! É mágico! Vou soltar a tampa. E o suco vai fluir. Muito inteligente, não é? Quando o copo estiver cheio, vou colocar a tampa de volta. E o suco vai parar. Viu só? Uau! Obrigado, papai. Hum, está tão bom. Sabia que você iria gostar. Seu velho arrasou de novo. Está tudo bem. Cheguei. Pode começar a aula. Olá, gostei do seu casaco. Ele é fofinho. Por favor, não fale comigo. Preciso me certificar que minhas joias fiquem bem visíveis. Tenho uma reputação a manter. Alguém está olhando para mim? Ok, turma. Vocês precisam resolver esses problemas. Uau! Que brilho é esse? Não consigo enxergar nada. Brilho, brilho. Oh, meus olhos. Tirem suas joias. Eu sinto muito. Mas eu gosto de ficar bela. Sim, nós percebemos. São tantas que não cabem na minha bolsa. Meus empregados geralmente fazem isso por mim. Vamos lá, entre aí. Por que está demorando tanto? Estou aqui para aprender. Hum, talvez eu possa ajudar. Já sei. Vou usar meu caderno. Viro ele assim. Depois descer em volta da minha mão. Feito isso, preciso recortar. Vou fazer uma segunda mão. Agora posso aplicar cola aqui. É preciso ser generosa. Quero que fique firme. Depois pressiono as duas juntas. E está pronta. Estou feliz com isso. Ei, Nora. O quê? Isso é para mim? Hum, é muito bom. Vou colocar aqui na minha mesa. É perfeito para as minhas joias. Pode-se dizer que fica bem à mão. Obrigada, nerd. Não precisa agradecer. Você faria o mesmo por mim. Espero. São para você. Uau, sério? Estou me sentindo tão glamourosa. Uau, isso parece incrível. A criatividade está fluindo em mim. Você precisa se apressar. A prova está quase no fim. Faltam apenas cinco minutos. Estou tão atrasada. Aquele sonho estúpido com um unicórnio. Vou me dar mal. Não sobrou nenhum cavalete. Preciso pensar em algo e rápido. Talvez eu possa usar isso. Só preciso da caixa. Vou cortar em várias partes. Vou começar com essa pequena faixa. Colo ela na parte inferior do quadrado grande. Viro e aplico cola. Em seguida, pressiono no lugar. Depois, quero uma tira grande de papelão. Preciso de mais cola. Vou colocar em cima. Essas peças eu posiciono em ângulo. E uno as duas com um quadrado de papelão. Acrescento mais cola e uma terceira peça. Isso será um suporte. Viro e coloco o quadrado grande sobre isso. Agora tenho um cavalete. Hã? O que... O que é isso? Você nunca viu um artista trabalhando? Estou pronta pra começar. Vamos nessa! Espere! Eu não tenho tintas! Elsa! Você pode usar um pouco das minhas. Obrigada! Elas são tão brilhantes e coloridas! Agora estou preparada! A inspiração chegou! Que cena feliz! É isso aí! Guardem os pincéis! Parem! A prova acabou! É hora de julgar! Excelente trabalho! Maravilhoso, Nora! Tô tão entediada! Esse assunto é importante! Sunny? Sim, claro! É sempre assim! O que tá acontecendo? Certo! Não é tão ruim assim! Acho que uma boa postura é importante! Pelo menos eu não sou a única! É meio humilhante! Shhh! Tô tentando me concentrar! É tão injusto! Mãe! O que foi? Olha isso! Me dá um? Por favor! Ah, sim! É claro! Uau! Nem acredito! É pra você! Uau! Obrigada, mamãe! Ah, o que é? Um globo de neve? O que eu vou fazer com isso? O que? Você não gostou? Eu queria isso aqui! O que mamãe fez isso comigo? Não vou desistir! Só preciso ser um pouco mais convincente! Persistência é importante! Eu preciso comer mais fibras! Oh, posso ajudar? Você vai precisar disso! E eu preciso disso! É uma brincadeira? Tá! Faço qualquer coisa pra ter um pouco de paz! Uau! Essa loja de brinquedos é fantástica! É melhor eu agir como uma profissional! Estamos procurando isso! Minha filha, não tem outro assunto! Por favor, me diga que você tem! Ah, claro! Está bem ali! Sério? Uau! Está em oferta! É meu dia de sorte! Espera! Isso não pode estar acontecendo! Qual é o problema? Não! O brinquedo! Parece que esgotou! Acabou-se o que era doce! Mais sorte da próxima vez! Não! Você não entende! Preciso disso! Preciso pensar em algo! Hum... Talvez eu possa usar esse papelão! Acho que sei o que fazer! Junto alguns pedaços de papelão assim! Quero criar uma caixa! Os doces sairão por este buraco! Uso dois palitos nas laterais! Corto e colo algumas camadas de papelão, assim! Passo um espetinho de madeira aqui na parte de cima! E coloco elásticos em ambos os lados do espetinho! Agora isso pode ir para a caixa! Isso vai ficar na parte onde tem o buraco! Puxo esse elástico sobre o palito vertical! Agora do outro lado! Chegou a hora de testar com o doce! Quando empurro o papelão, o doce cai através do buraco! Agora tenho que trabalhar na parte superior! Preciso de planos inclinados! Já posso encaixar o painel frontal! Coloco este cubo de vidro sobre a caixa! E acrescento uma tampa! Agora posso encher com doces! Estes são os preferidos da Sunny! Vou fazer uma carinha aqui! Quero que fique divertido! Funciona! O que acha, Sunny? Uau! É uma máquina de chiclete! Aperte o nariz e veja o que acontece! Uh! O adorei! Quero mais! Deixe alguns pra mim! Não prometo nada! Mãe? O que foi? Olha! Eu quero! Mas... Mas... Haja paciência! Aqui está! Uma linda decoração de balão! Agora deixa eu verificar a geladeira! Rejamos! Sei que reservei uma refeição especial! Aqui está! Ainda bem que coloquei etiquetas! Agora vamos à vela! Ahem! Feliz aniversário, Annie! Ah? O que é isso? O que está acontecendo? Eu... Uma festa surpresa pra mim? É claro! Feliz aniversário! Agora faço um pedido! Yuppie! Mal posso esperar pra comer meu repolho de aniversário! Vou descascar uma folha aqui! Outra lá! Hum! Que delícia! Bem fresquinho! Vou pegar outra camada agora! Feliz aniversário, querida! Estou tão feliz que você gostou do seu repolho! Ah! Pra mim? Bem, acho que posso provar um pouco! Uau! Olha o que tem no centro do meu repolho! Uma bala! Esse é o melhor aniversário de todos! É sabor laranja também! Eu sei que é o seu preferido! É sim! Mas toma! É ainda melhor compartilhar com você! Acabando a decoração! Só mais este laço! Está tudo pronto! Hum! Deixa eu ver! Não sei! Ela vai gostar disso! Feliz aniversário, querida Emma! Aqui está o seu bolo! O quê? Odia esse bolo! Não é nem perto do que eu queria! Não! Você pode fazer algo melhor? Bem, vou ver o que eu posso fazer, eu acho! Talvez eu possa colocar mais algumas decorações! Sim! Está feito! E é requintado! Sim! Bem diferente! Será que ela vai gostar? Um cupcake no meu bolo! Eu amei! Ai! Meu dente! Mãe! Por que você fez isso comigo? Ai meu Deus! Não, não, não! Deve haver algo mais que possamos fazer! Ah, certo! Ela adora frutas frescas! Aham! Certamente há algo que você pode fazer com os produtos desse prato! Sim, claro! Afinal, são um confeiteiro! Seguido, trabalhamos com frutas! Na verdade, esses cortadores de biscoitos ajudarão no design! Vou usá-los nas fatias de frutas! Vai dar um toque a mais! Quem quer frutas sem graça quando se pode ter estrelas e flores? Agora que estão recortadas, é hora de decorar o bolo! Felizmente, tem espaço suficiente para todas as fatias! E o bolo está completo! Voilá! O que você acha? Bravo! É uma obra-prima em forma de bolo, com certeza! Feliz aniversário, querida Emma! E aqui está o seu bolo! Uau! Adoro bolo e adoro fruta fresca! Hum, que delícia! Bem, apenas o melhor para minha querida aniversariante! Feliz aniversário! Você quer transformar um tubo de papel higiênico em algo especial? Encha uma tigela com cola! Depois, encha outra tigela com pompons coloridos! Esta é a parte divertida! E pressione suavemente as bolinhas sobre o tubo! Já terminamos com os pompons! Parece bom! E temos um lindo porta-lápis! Pronto para a escola, garota? Só preciso arrumar a minha mochila! Preciso deste livro! Boa escolha! E este aqui? Certo! Ah! Não me machuque! Ei, Val! O que você está fazendo? É divertido, pai! Relaxa! Ok! Eu acho que isso é tudo! Vamos lá! Ah! Ah, não! Veja isso! Ei, pai! O que vamos fazer? Hum! Que situação complicada! Mas acho que sei o que fazer! Está na hora de ir para a aula! Sabe, eu posso carregar minhas próprias coisas! Ei! Espere por mim! Isso é tão humilhante! Apenas finja que não nos conhecemos! Ei! Onde estão as crianças populares? Talvez eu possa sair com elas! Não! Não entra aqui! Aqui é o banheiro feminino! Ups! Isso seria embaraçoso! Vou esperar aqui fora! Ele já foi? Eu sabia que isso iria funcionar! Finalmente estou livre do meu pai! Mas vou ter que ficar de olho! Acho que deu certo! Ah! Pronta para a aula? Eu amo ciências! Por favor, não faça isso! Incrível! Sinto que estou recuperando minha juventude! Como você está indo? Ah! Estou bem, obrigada! Essa resposta está errada! Pai, é problema meu! Isto que chamo de atitude! Nossa, pai! Pare com isso! Ai, que dia! Não posso acreditar no que ele está fazendo! Estou muito estressada! Pelo menos eu tenho esse pop-it! Espere um pouco! Eu sei o que fazer! Vou aplicar cola na borda do pop-it! Assim! Leva o tempo que for preciso! Agora preciso de um zíper! Vou pressionar isso na cola! Agora preciso de um segundo pop-it! Depois aplico cola no centro desta! Agora posso colar uma borboleta aqui! Quer ver minha nova mochila, pai? Uau! Fantástico! É tão colorida! Vamos colocar seus livros escolares nela! É muito melhor que a anterior! Tenha um ótimo dia, querida! Obrigada, pai! Até mais tarde! Ei, pessoal! Vejam isso! Mochila legal, Eva! Oh, sim! Ela é ótima! Essa é a melhor mochila de todos os tempos! Sai logo daí! Não vai acontecer! Mamãe! O que foi, querido? Não tô conseguindo fazer cocô! Já sei o que vai ajudar! Preciso esvaziar este vaso! Vou colocar estes mini rolos de papel higiênico aqui dentro e misturar! Agora é só acrescentar corante e mexer bem! Colocar os pedacinhos sobre um papel cartão, de várias cores diferentes! Uau! Ficou incrível! Quando o papel secar, vai endurecer! O que você achou? Esse banheiro estava mesmo precisando de algo novo! Ficou bem melhor! Uau! Que legal! Posso fazer uma cara igual a dele! Deu certo! O cocô saiu! Esse é o meu garoto! Uau! Esse livro é tão interessante! Oi, papai! Trouxe um copo de suco pra você! Oh, obrigado, filha! É exatamente o que eu precisava! Você arrasou! Tenho tanta sorte! Esse dia não poderia ficar melhor! Ei, pai! É pra você! Ah, ok! Espero que goste! Claro! Ler dá uma sede! Hum, perfeito! Ok! Vou pra cozinha! O que vale a intenção! Hum, onde eu estava mesmo? Por que meus pés estão molhados? Te fiz xixi na roupa de novo? Peraí! É a Gina! Uau! O que você tá fazendo? Quer cada gotinha? Por favor, pare! Tudo bem! Tô secando! Ufa! Fico mais aliviado! Não podemos desperdiçar! É isso que eu estava tomando? Aceita mais, papai! Tô satisfeito! Me dá esse pano! Olha só pra isso! Odeio limpar! Mas é preciso fazer o quê? Que trabalhão! Uma mensagem! O que é isso? Olá, pessoas sortudas! Obrigado por ter apertado o botão! Isso já aconteceu com você? Hum, refri! Meu preferido! Não! É um enchente! Oh! Levanta, mocinha! Isso aqui entornou demais! Não podemos deixar isso acontecer! Mas tudo bem! Temos um torsador! Vamos tentar de novo! Aperte aqui! Posso fazer isso! Uau! O refrigerante tá saindo do pato! E sem derramar uma gota sequer! Hum! É simplesmente uma delícia! Gostei! Foi moleza! É exatamente o que eu preciso! Espera! Quanto? É dinheiro demais! Nem sei se tenho! Tem que pensar! Oh! Exatamente como previ! A gente não pode ter tudo nessa vida, né? Não! Pare, Gina! Me dê isso! O que foi? Hum! Isso me deu uma ideia! Vou começar colando um adesivo de elefante no copo! Depois vou colocar uma garrafa de refri dentro! Vou furar bem no meio do elefante e da garrafa! Agora posso enfiar um canudo nesse furo! Teste, filha! Interessante! Vou afrouxar a tampa! E a bebida vai sair pela tromba do elefante! Olha, pai! É pra você! Não, obrigado! Já tenho! Ah, bom que sobra mais pra mim! Tchim, tchim! É o suco de pano sujo, né? Não tô mais com sede! Mas obrigado! Tá tudo bem aí, filhota? Tô tentando pentear o cabelo da Juju! Mas tá embaraçado demais! Esse é um dos problemas da vida! Espera! Tive uma ideia! Aí tem um cabelo lindo! Mas vou deixar ele ainda mais bonito! Toca na minha juba! Opa! Só estava tentando ajudar! Passei um bom tempo ajeitando meu cabelo assim! Vou colocar um clipe, então! O que tá acontecendo aqui? Gina, pare! O papai é chato! Acho que só me resta brincar com você, Juju! Pai, tá sendo mal! Toda essa leitura está me deixando cansado! Hum, talvez eu precise esperar um pouco mais! Acho que vou descansar os olhos! Vou sonhar com produtos luxuosos para cabelo! É minha chance! Mas preciso fazer silêncio! Por favor, não acorde! Ufa! Essa foi por pouco! Oh, fala sério! Uau, o sono dele é pesado! Posso ficar à vontade! Ei, gostei do arranjo! Uh-oh! Me dá esse spray capilar! Ele tem uns sonhos estranhos! Ok, vamos nessa! Ele vai ficar lindo! O que aconteceu? Tive um pesadelo em que alguém estava bagunçando meu cabelo! Hã? Não lembro de ter colocado nada aqui antes! O que tá acontecendo? Não! Meu cabelo! Gina, foi você? Não! Ela é inocência em pessoa! Espera! O que é isso aqui embaixo? Hã? Lã? Ai! E tem duas agulhas também! Isso vai deixar marcas! Ups! Ei, isso me deu uma ideia! É exatamente o que preciso! Assim a Gina vai ficar ocupada! Vou colocar o desenho em uma superfície plana! Depois vou cobrir com fita! Assim! Agora preciso cortar ao redor do rosto! Já fiz furos nos cabelos dela! Vou usar uma agulha pra empurrar a linha através dos furos! E assim vou fazer até a cabeça estar cheia de fios! Uau! Ficou ótimo! Gina, olha o que eu tenho! Dá pra brincar com ela! Adeus, Juju! Isso é super legal! Olha! Tô penteando o cabelo dela! Ficou lindo! Agora vamos colocar clips coloridos! Vai ficar ainda mais fantástico! Tá maravilhoso! Quase tão bom quanto o meu cabelo! Ainda posso fazer mais transformações nela! Não, acho que vou deixar assim mesmo! Agora posso dormir em paz! Ah, tá tão quente! Preciso me resfriar! Faça alguma coisa, mãe! Não posso controlar o tempo, Matthew! Tá vendo isso? Tá derretendo! Vamos ligar o ventilador! Oh, ele não deveria estar girando! Funciona logo o ventilador! Oh, que coisa frustrante! Pelo menos tenho essa bebida! Hmm, tá fresquinha! Ei, isso é água! Mamãe, posso beber um pouco? Ah, ok! Não sobrou nada! Ah! Uau! Ok! Por essa eu não esperava! Que sensação boa! E espera! Pra onde ela tá indo? Odeio isso! É tão injusto! Eu sei, querido! O que é aquilo? Hmm, isso me deu uma ideia! Que pode nos ajudar a sentir menos calor! Vou dobrar uma folha de papel assim Que era um efeito de sanfona Agora vou dobrar ao meio E juntar as pontas pra criar um leque Em seguida vou pegar um papel amarelo E passar cola nas pontas Vou enrolar em um bastão de cola quente E colocar o leque em uma das pontas Depois vou enrolar mais um papel no leque e colar Preciso que esse último tubo desça e suba Agora vou colar um pedaço de linha de um lado do leque E vou fazer o mesmo do outro lado Vou subir o tubo amarelo pra tampar o leque E vou colar a linha do lado de fora Vou cobrir isso com mais papel Agora é só enrolar com firmeza Vou colar asas de borboleta no tubo Aí quando eu puxar o tubo pra baixo O leque vai sair Matthew, olha só isso! Eu queria ter um! Bem, este é seu! Uau! É pra mim? Valeu, mãe! Olha só! Uau! Agora tá bem melhor Ótima ideia, mãe! Ah, sim! Que sensação boa! Espere aí! Acho que já sei por que o ventilador não funcionou É preciso plugar na tomada, né? O calor tá fritando meu cérebro Comida! 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 Tá pronta! Espero que goste! Ah, o que é isso? Uma refeição saudável! Tá brincando! Ah, odeio legumes! Matthew, o que você tá fazendo? De onde tirou esses chips? E quê? De onde saiu? Beleza, vou comer esses malditos vegetais Coma tudo! É, certo! Tenho uma ideia melhor! Vou comer um hambúrguer! Calma aí, mocinho! Nem pensar! Coma tudo! Ah, fala sério! Não! Matthew, faz bem pra saúde! Tô nem aí! Hum, acho que já sei o que fazer Vou cobrir a couve-flor com ovo batido Depois vou passar na farinha E depois no ovo mais uma vez Então vou fritar Quero que fique douradinha Vou colocar dentro de um balde colorido Isso é pra você! Frango frito? Uau! Valeu, mãe! Agora eu gostei! Hum, esse frango tem um gosto esquisito Deve ser o tempero Mas tá bom! Ele tá comendo! Que orgulho! Posso comer isso todos os dias? Claro! E eu vou comer esse hambúrguer! Hum! Você viu o jogo? Quer dizer, o que ele estava pensando? Foi vergonhoso! Esse desenho é uma obra de arte! Ei, pai! Ok, a gente se fala depois! Tchau! Foi bom falar com ele! Agora tá na hora de continuar minha leitura! Hum, tive uma ideia! Uh, o celular do papai! Vou pegar! Uau! Tô me sentindo uma adulta! Espera, essa criança consegue voar? Por que não tá funcionando? Vou bater nele pra ver se resolve! Uh, aconteceu alguma coisa! Vou terminar o trabalho! Toma isso! Hehe! Foi divertido! Ei, papai! Tô dando uma surra no seu telefone! Legal, filha! Hã? Ele nunca me dá atenção! Já chega! Tá indo! Ai! Gina! O que foi isso? Olha o que você fez com o meu telefone! Tá destruído! Você enlouqueceu? Ups! O martelo escorregou! O que eu vou fazer agora? Comprar um novo, eu acho! Tá na hora de vender a relíquia da família! Lá se vai minha herança! Prometi pra mamãe que ele ficaria na família! Mas veja só que telefone moderno! É tão bonito! Quem é que precisa de um anel bobo? Ei, e aí, beleza? Você não vai acreditar no que aconteceu! Uh, celular novo! A gente se fala depois! Tchau! Não! Isso! É inevitável! Credo! Quem é você? Não posso deixar isso acontecer! Já sei o que fazer! Vou colocar esse bloco de espuma dentro da minha capinha! Vou encaixar bem! Em seguida, vou colocar uma tela de celular impressa em cima! Está bem convincente! Alô? Por que sim? Aquele celular é meu! Meu telefone é aqui! Tomara que nada aconteça com ele! Uh, olha isso! Haha! Que maravilha! Vou esmagar tudo! Você não pode me deter, telefone! Tá dando certo! Alô? Preciso falar baixinho! Quebrou? Mamãe! Já estou indo, querido! Mamãe está aqui, querido! O que aconteceu? Minha vara de pescar está quebrada! Mamãe já sabe o que fazer! Vou desenhar alguns peixes nessa colher de metal! Nada, peixinho fofo! Um coração para o meu garotinho especial! Mamãe! Minha banheira está cheia de peixes! Uau! Olha, agora eu tenho tatuagens! Você é a melhor, mamãe! Querido, cheguei do supermercado! Uh! Estou voando! Não, estou caindo! Isso doeu! O que aconteceu por aqui? Doces? Preciso de algo para aliviar a dor de cabeça! Ah! Aspirina! Isso serve! Bem, acho melhor arrumar essa bagunça! Tem doces espalhados por todos os lugares! Isso nunca acaba! Agora, essa equação é uma das minhas favoritas! Posso limpar aí? Desculpa! Vejam que não estou aqui! Pronto! Arrumado e limpo! Continuei! É! Toma essa, dinossauro! Bleh! Um docinho! Você fez toda essa bagunça? Não, mamãe! Hum! Encontrei um doce! Eu nunca vou limpar tudo isso! Peraí! Pegue uma embalagem de medicamento e remova todos os comprimidos! Agora, encha com pequenos doces! Pegue um pedaço de papel alumínio e cole sobre a embalagem! Selando ela, pressione bem as bordas! Aí está! Um distribuidor de doces feito em casa! Olha, querido! Embalagem de doces! Tudo pra você! E sem bagunça! Obrigado, mamãe! Hum! Esse é pra você, mamãe! Hum! É o meu favorito! Vejam meus brincos novos! Uau! Estrelas! Que legal! Eu queria ter brincos legais assim também! Tchau! Tchauzinho! Não é justo! Eu nunca ganho coisas boas! Pelo menos esse doce vai me fazer sentir melhor! Espere! Esse doce me deu uma ideia! Isso pode funcionar! Quer dizer, eles parecem bonitos? Quem eu quero enganar! Colei doces nas orelhas! Olá, querida! Como foi a escola? Papai, eu quero brincos bonitos! Não se preocupe! Papai está aqui! Só preciso dessas canetas e desse furador! Primeiro, pegue um recipiente de comida e desenhe algumas formas de frutas! Corte as formas com cuidado! Use um furador para fazer um furo no plástico! Coloque em uma forma e leve ao forno! Quando elas encolherem o suficiente, retire do forno! Passe um gancho de brinco no plástico! Lindos brincos! Tcharam! Aqui está! Que legal! Mal posso esperar para usá-los! É tão difícil escolher um deles! Cerejas! São perfeitos! Obrigada, papai! Aqui, pegue isso! Você merece! Eu acho que combina comigo! Verdade! Combina com meus olhos! E aí, lindão! Creme de chocolate! Bom dia! Dormiu bem? Por favor, me diga o que é chocolate e não outra coisa! Tão saboroso! Acho que preciso de mais um pouco! Pronto! Eca! Quem te ensinou boas maneiras? Espere! Fui eu! Bem, é melhor arrumar isso! Tem mais alguma coisa no vidro! Uma banana? Eca! Pelo menos ele está comendo frutas! Vamos ver o que mais tem aí! Refrigerante? Como isso é possível? Ok, rapazinho! Precisamos fazer algo a respeito dessa sujeira! Tirando os óculos! Mamãe! Tomei banho na semana passada! Sem desculpas! Você precisa lavar o rosto! Mamãe! Eu quero refri, não água! Isso tem um gosto nojento! Pare de reclamar! Aquele dispenser de sabonete me deu uma ideia! Vou secar seu rosto! Hora de comer! Pare! Você vai fazer outra bagunça! Experimente isso! Spray de chocolate! Uau! Aí está! Chocolate sem bagunça! Vamos espalhar isso aqui? Me dá! Me dá! Nham, nham, nham! Mais! Bem como eu gosto! Coma, querido! Isso é tão divertido, papai! Olha! Você viu o que ele acabou de fazer? Tão bobo! Querida, dê um pouco de sorvete para o seu velho! Você está comendo tudo! Tá legal! Mas só uma colheradinha! Obrigado! Volta em um minutinho, papai! Ei! Isso é muito bom! Tudo bem! Voltando ao filme! Talvez... Não posso! Eu disse que só comeria uma colherada! Só mais outra! Ela não vai notar! Esse filme é muito bom! Mais uma colherada e só! Prometo! Que noite perfeita! Ah! Ah não! Pra onde foi tudo? O que eu vou fazer? E se eu disser que o cachorro comeu? Peraí! Não temos cachorro! Achei que o meu ursinho também ia gostar de assistir ao filme! Obrigada por segurar meu sorvete, papai! Você comeu tudo? Era... O sorvete era tão gostoso! Chega! Estou indo embora! Adeus! Tchau! Amorzinho! O que direi é sua mãe! Não! Preciso substituir o sorvete! Rápido! Suco de cenoura! Eu sou um gênio! Despeje um pouco de suco em um copo! Coloque um pedaço de papel alumínio por cima! Pressione o papel alumínio com força! E em seguida, passe um palito de picolé através dele! Coloque no freezer e espere endurecer! Bem a tempo! Ei, papai! Ei, picolés! Eu fiz especialmente pra você! Pra mim? Uau! Delicioso! Nham! Que bom que você gostou! Ufa! Essa foi por pouco! Que dia! Vamos ver a mamãe! Oi! Você se divertiu na escola? Seus sapatos estão nos pés errados! Oi mamãe! Olá querida! A aula foi chata mamãe! O trabalho também! O que temos para o jantar? Bem, pelo menos estou em casa agora! Tire os sapatos e vá brincar! Iupi! Vou desenhar! Isso exige uma solução rápida! Eu sei exatamente o que fazer! Tire as palmilhas! Imprima um personagem de desenho animado em um papel circular que corte ao meio! Aplique cola no outro lado do papel! Em seguida, cole o lado esquerdo da imagem na palmilha esquerda! Faça o mesmo com a palmilha direita! Coloque as palmilhas nos sapatos corretos e agora fica fácil distinguir o esquerdo dos da direita! Por que você não vai brincar lá fora? Sim! Mamãe! Tem um coelho no meu sapato! Mas está engraçado! Assim é melhor! Uau! Muito mais fácil! Você conseguiu querida! Muito bem! Tem algo errado! Espere! Acho que posso resolver! Meus sapatos! Eles estão olhando para mim! Hum... Se eu... Talvez eu pudesse... Que complicado! Já sei! Se eu colocar esse aqui... Fácil! Foi por pouco! Eu quase passei por bobo! Sim! Muito melhor! Até logo, mamãe! Eu sou tão abençoada por ter uma família tão adorável! Um pouco tola, mas adorável! Muito bem, querida! Aqui está todo o seu material escolar! Tenha um bom dia na escola! Estude bastante! Sim, eu vou! Ah! Meu saco rasgou! Caiu tudo no chão! Ah não, querida! Ok, não se preocupe! Eu resolvo isso! Vamos ver! Tem que haver algo por aqui que eu posso usar! É hora de começar a trabalhar para criar uma solução! Tcharam! Uma mochila novinha e folha só para você! Uau! Que incrível! Beleza! Estou indo para a escola! Nos vemos mais tarde! Ok, senhorita! Qual mochila você gostaria de levar para a escola hoje? Não, essa daí! É muito chato e fora de moda! Bem, tem essa roxa pequena! Ou quem sabe essa toda de ouro! Sim, essa que eu quero usar hoje! Excelente escolha, senhorita Emma! Aqui está! Tenho certeza que você terá um ótimo dia! Ufa! Ainda bem que acabou! Compartilhe este vídeo com seus amigos! E não deixe de se inscrever em nosso canal para receber mais vídeos legais como este! E aí Tchau!